Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos, na verdade, a mais esse vlog aqui no canal, né? Tô aqui com a Mende, que hoje a gente vai pra onde? Nós vamos para o aniversário da Mendinha e aniversário do Floquinho, que tá aqui embaixo. E aí, vou colocar aqui os lacinhos nela pra gente se arrumar pra ir, né? E no Floquinho vou colocar uma bordana. Pra quem tem curiosidade, gente, o lacinho que eu uso na Mende é esses daqui, ó. Que ele vem com esse bico de pato. Bico de pato é ótimo, né? Que é muito mais fácil da gente colocar. Aí a gente já fez aqui o penteadinho nela. A gente agora só encaixa um lacinho em cada, né, filha? E pronto, gente. Olha como ela fica muito pichusquinha. Mende! Ixi Maria, meu filho! Ixi Maria! E o Flox, o Senhor Flox tá aqui, ó. Vamos, filho, colocar a bandana. É bandana? Não sei como é que é o nome disso daqui, gente. É uma bandana, não? É. Explica pro pessoal que o aniversário que eles foram convidados, né? Por que? Eu falei com a um. Falou que vai pro aniversário da Mende e do Floquinho. Aí foi. A gente é um aniversário convidado. Aniversário da Mende. É deles mesmo. Na verdade, é deles assim, né? É um rolê deles. Nós que vamos só de... Penetra. Meu Deus, que rapazinho bonitinho. Ixi Maria! Cadê meu narizinho? Cadê assim, ó? Hum? A Mende já tá ali enjoada, ó. Querendo sair logo. E aí, vamos lá pra esse rolê? Vamos. Chegamos aqui já no aniversário. O Floquinho tá ali, ó. Ele tá com o rabinho entre as pernas. Porque é a primeira vez que ele tá com vários outros cachorros, né? Aí, mas a Mende tá super à vontade. Eu até perdi ela aqui de vista já. Nem sei onde tá a Mende. E aí, gente, vários cachorrinhos. Nesse aniversário pet, lá vem a Mende, ó. Mende! Filho, você já tá dando o seu rolê sozinha, é? A Mende já fica super à vontade. Rolou uma briga ali, básica. E aqui tá o pequeno Flox. E essa daqui é aniversariante, né? É, só assim. Aquela pretinha, gente, ó. O Floquinho tá aqui se comunicando, ó. Socializando com os amiguinhos dele, sentindo o cheiro. Até tá se comportando. Eu pensei que iria estranhar outros cachorros assim, mas até que não. E aí, tá como tu esperava? Tá melhor. Gente, isso daqui do Thiago é ventosa, viu? Só pra quem tiver curiosidade, que apareceu bem destacado por conta do sol. Floquinho! Ixi! Ixi, todo passinho, ó. Do rapaz. Encontrou uma bolinha. Você encontrou uma bolinha, filho? Agora, a pergunta que não quer calar. Cadê a Mende? Eu não consigo. Eu não consigo saber cadê. Agora vamos perguntar pro pai. Cadê a Mende? Tô com medo. Gente, olha essa daqui. Parece uma bonequinha. Vestidinho de Shih Tzu. Tua amiguinha, Mende? Tua amiguinha, Mende? Tua amiguinha. 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 Música Pessoal, terminou o aniversário, agora a gente tá indo pra casa Aí quando chegar lá a gente mostra o que que viu nas lembrancinhas Mas mostra logo a situação da Mandy aí, porque tá... E o Floquinho Super se comportou pela primeira vez, viu? O Super me fez passar de mentiroso, por exemplo, pra levar ele das outras vezes, né filho? Nós chegamos em casa, pessoal, agora E aí eu vou mostrar pra vocês as coisas que nós ganhamos aqui, né? Tanto coisas humanas quanto de pet Primeiro a gente ganhou duas sacolinhas, né? Uma do Floquinho aqui é da Mandy E ela veio recheada de coisas, eu ainda não vi muito, muito das coisas que vem aqui Eu vi, gente, isso daqui só, tá lindo Pra vocês... Peraí, filha... A Mandy é muito curiosa, gente, ela me fazia eu passar vergonha às vezes Muita gente comenta aqui no canal falando sobre aniversário, né? Pet, dicas, pedindo dicas e tudo E aí vocês estão tendo aí... Esses dias vocês estão vendo várias e várias dicas E aqui, ó, uma dica de lembrancinha linda de biscuit Aí aqui dentro, pelo que eu tô vendo, eu acho que é biscoito pet Eu não sei, mas eu acho que é biscoito pet, de petisco É, eu acho que é biscoito pet, pra petisco Olha, eu tô sentindo que eu vou dar pra eles um pedacinho Calma! Ai! Pera, pega o Floquinho aqui, ó Aqui, Mandy, ó Aqui! Gente, esses cachorros, eles me fazem passar uma vergonha nesses vídeos Parece que eles estão passando fome O que é que tem mais aqui? Ah, aqui veio, gente, olha isso aqui como é lindo Umas balinhas, eu acho que é balinha que tem dentro Eu não abri Mas é personalizado com as aniversariantes A Millie e a Maggie A Millie tava fazendo um aninho E a Maggie fez três aninhos Muito, muito lindo Vem o alfajó aqui Que eu acredito que deve ser de humano, né? Eu amo É alfajó... Não, é chocolate mesmo Gente, será que isso aqui é de humano? Ou será que é... Eu não sei Eu ainda vou ter que confirmar com a... Eu vou ter que confirmar com a... Não, vai ter que provar pra saber Não Gente, não é que cachorro pode comer chocolate Mas pode ser um chocolate que ela tenha feito próprio pra cachorro Que é um chocolate que não tem nada a ver com chocolate que é de coma É, pelo amor de Deus Não vamos dar chocolate pro cachorro de vocês É um que os cachorros de vocês vão morrer Aqui veio, como agora em todos os aniversários tem que vir, né? Uma lembrancinha de álcool Álcool gel Veio duas, ó Bem legal também O que que tem mais aqui? Aqui tem mais biscoito Ó, biscoitinho Pet E veio essa sacolinha Que eu amo, inclusive, gente Olha aí Nucita Pirulito Balinhas Mas eu vi uma... Tem um... Negócio de comida pet aí É, aqui é porque eu guardei aqui Mas isso aqui não veio na sacolinha Elas deram pra gente essas... Eu vou colocar a Mandy no chão Ela deu pra gente lá Essas mamidinhas Que aqui dentro vem coisas pet, ó Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês Estou vendo que vem o bolo Veio a coxinha E docinho aqui, ó Ó, gente, a coxinha Parece que a coxinha foi da Mandy, né? É Eu acho que é Deve ser batata também Aqui, Mandy, ó Calma Ave Maria Gente, eles quase comeram meus dedos Eu acho que eles gostaram Ó, gente, do bolo Cobertura do bolo, que legal Calma Calma E... Meu Deus do céu Lembrando, gente, que eles não jantaram ainda A gente chegou do aniversário agora Tô dando pra eles, eles não jantaram Muito provavelmente eles não vão jantar Porque a gente tá dando essa comidinha Porque senão, né, eles acabam aí ficando acima do peso Eu vou pegar um brigadeiro desse e vou dividir com eles Um pouquinho pra você Um pouquinho pra princesa Um pouquinho pro senhor Floquinho Gente, Floquinho, ele me surpreendeu no aniversário Foi super comportado Tentaram avançar nele, alguns cachorros, né? Brincando e tudo E ele nem... Tchum Quem foi pra cima foi a Mandy Tentando defender ele Mas ele foi super, super Lorde Né, filho? Você é um Lordezinho, né, meu amor? Tá bom, né, gente? Pra agora Depois a gente completa só um pouquinho de ração Pra ele jantar Gente, tudo no aniversário Tava muito, muito, muito lindo A Sol, que é a mãe das meninas, arrasou Tudo ela fez a decoração assim, gente Maravilhosa Aqui é coisa de humano também É balinhas Aqui também veio docinhos, ó Docinhos de humano Não é docinho... É beijinho, brigadeiro, ninho Não é docinho pra cachorro E veio mais uma marmitinha dessa Que é pet Que aí eu vou dar depois pra eles Meu Deus, não tem fim, gente E veio mais essa lembrancinha de... MM Que eu amo E pessoal, se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like aqui Que isso ajuda muito a gente O aniversário que nós fomos foi lindo Os meninos gostaram muito A gente também Eu acho que vocês devem ter gostado também desse vídeo Então comenta aqui embaixo O que é que vocês acharam do aniversário O que é que vocês acharam da comida As dúvidas de vocês em relação ao aniversário pet E eu, a Mandy, o Floquinho e o Felipe Esperamos vocês no nosso próximo vídeo Tchau Tchau Tchau